Fala pessoal, beleza? E aí, como é que vocês estão? Tudo na paz e no sossego? Gente, como vocês viram, a gente tá com uma filhotinha aqui em casa Ela tá até ali no canil, vou mostrar pra vocês já já E essa filhotinha, é uma filhotinha que tá pra adoção, né? Porém, não, eu vou soltar o sear agora não, que eu vou ver a cachorrinha aqui Porém, gente, tem uma questão, vem bebê Tem uma questão Então, essa cachorrinha, uma cachorrinha muito bonitinha, tá vendo? Uh, neném! Ó como que é bonitinha, gente Uh, tutuquinha! Ela tá com o oio todo remelado de novo Ó, da hora, né? Então, a cachorrinha, deu pra ver que ela tem bastante sangue de pastor, né? Tem um sanguinho aí, né, amiguinha? Ih, tutuquinha! E uma coisa que eu reparei bastante É que ela tem um drive bom pra correr atrás das coisas E a gente vai tá brincando com ela aqui um pouco Bora ver se ela pega aquele mordedor ali, ó Esse mordedorzinho aqui Que é o mordedor que os cachorros brincam, né? Esse é mais é pra filhote, né? A gente já brincou com as cachorras também Com esse mordedor aí Vou dar uma limpada aqui Não sei quem vê que deu uma cagada, né? Mas Cagaram aí E deu uma chuva aqui, mô Fui lá em mãos claros e voltei E a chuva Que deu aqui foi Foi braba Vou colocar essa madeira aí até pra proteger um pouco a questão da chuva E eu cheguei aqui em casa Essa planta aí tava no chão O vento tacou essa planta no chão O negócio aqui foi Foi bruto mesmo Aí a cachorrinha tá ali pagando véi De boa E vamos ver se ela vai pegar O brinquedinho, né? Será que pega? Será que não pega? Bora ver Eu fui brincar com as cachorras ali com o mordedor Ela ficou de olho Mas não sei se ela Vai correr atrás aqui, né? Vamos ver? Olha aí Ela tá olhando pra mim Começou a ter uma tensãozinha Ela tentou pegar Ela não morde o negócio Se ela não morder Eu vou pegar um pano pra ela brincar A mocinha já tá ali doida pra vir brincar Vamos ver se pega Pegou foi nada Pegou não Então beleza Não pegou Bora pro pano Pegou um pano aqui pra ela Ver se ela morre Pera aí Pode ser isso mesmo Ela não tem força pra rasgar Pode ser isso mesmo Vamos ver a reação dela Isso aqui tudo, gente Ajuda Deixa eu tirar primeiro essa remela Seu olho aqui Com a remelinha no olho Ih, 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 Ih Ih, 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 Ih Uh, Ih, 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 Ih Ibir, Ih, 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 Ih Ibir, Ih, 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 Ih Now, Ih, 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 Ih самый o chão Vamos ver? Vamos ver? Ah, pelo visto ela só quer morder quando os outros estão juntos. Quando os outros não estão juntos, ela não quer não. Ó, ó. Quase que foi. Sabe como é que a questão de drive é muito importante? Tipo assim, se fosse um filhotinho de Malinois, já tinha pulado nesse plano. Se fosse um filhotinho de Pitbull, já tinha pulado também, tá vendo? Só que ela não quis. Também não quis. Vou pegar pra ela uma bolinha. Acho que tem até uma aqui dentro. Acho que ela tinha mordido. Opa! Ó, chamou um pouco a atenção dela. Vou botar pra rolar de novo. Chamou mais a atenção dela, né? Vamos ver? Aí, Miguel. É, tá muito pouco. Não tá chamando a atenção dela. E infelizmente. Olha lá, moça. Brinca com os dois lados. Vai? Flávia, até tinha falado em relação à questão. Se eu tinha dado vermífico pra cachorra? Porque, pelo visto, tem um amigo dela que tava fazendo uns estudos aí. E tava querendo ver sobre... Se não tinha dado o vermífico, se tinha dado o vermífico. Porque, pelo visto, queria pegar uns vermes pra fazer estudo. Fiquei pensando, ô, que doideira, bicho. Só que aí ela jogou um cara de vermes pra fora, mas... Eu limpei lá. Ela não tem... Ela não vai, não. Pelo visto, ela só vai nas coisas. Quando tem outro cachorro brincando. Isso aqui foi o Angel que comeu o negócio todo. Aí eu vou... Soltar aqui lá, bico, um pouquinho. Junto. Aí ela vai brincar. Aí, tá vendo? Ela já ficou agitada, tá vendo? Olha lá. Ela gosta de ficar junto dos outros cachorros. Eita, não. Olha lá, a arica. A arica dá uma rosnada, mas não morre. Tá vendo? Tipo, só chama a atenção. Isso é muito importante. Porque a arica quase não faz necessidade ali. Tem que ficar soltando várias vezes. Pra ela fazer as necessidades. Mas muitas vezes ela fica mais tempo é solta. E aí, safado. E aí, bebezão. Esse aqui mesmo eu tô quer soltar com as cachorras aqui e tal. Só que ainda a gente ainda tá analisando tudo isso, né? E a gente tem que observar primeiro. E aí, bebezão. Tô mexendo aqui, mocinha já viu. Mocinha é esperta, né? Ligeira. Olha lá a arica vindo aí também. E aí, bebezão. E aí, bebezão. E aí, bebezão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.